Era um disco multi-core, um disco voador, brilhante, lindo de se ver. Quando quiser. Você acha que tá bom? O quê? Já tá gravando. Não, velho, vamos começar. Não põe isso aí não, pô. No ar o Série Maníacos Play, sejam muito bem-vindos. Eu sou Michel Arouca e que alegria trazer aqui mais um Dicas de Séries Imperdíveis. Três séries facinho de assistir, três ótimas séries, todas disponíveis na Netflix. Mas é o seguinte, essas dicas aqui, tem muita dica nesse canal, apenas pra quem é inscrito. Se você não é inscrito, não vai pegar as dicas. Até vai, mas porra, sacanagem. Se inscreve aqui, clica no botãozinho de se inscrever. O sininho, dizem que o sininho tá inútil, não funciona pra mais nada o sininho. Vai avisar quando quiser, mas põe aí por via das dúvidas e é muito importante dar o like. Gostou da dica? Gostou do canal? É um canal bonito, olha esse cenário, olha essa qualidade, imagem. Dá like no vídeo, é isso, Miguel? Aí você me pergunta, Michel, tem spoiler nesse vídeo? Cara, é pequenininho, é um spoilerzinho, eu não consigo, eu não consigo falar de série que eu gosto sem me empolgar. Eu nem sei o que eu vou falar, eu vou falar, isso aqui não tem roteiro, não é scriptizado. Scriptizado é uma palavra? Não sei, é tudo coração, então provavelmente eu vou mencionar coisas dessas três séries que me animaram. Então vai lá, se pá tem spoiler. Dica número 1 e a gente começa aqui com a melhor série dessa lista, que é a segunda temporada de Anne With The Knee. Eu já falei de Anne With The Knee num outro vídeo aqui sobre a primeira temporada, num outro vídeo de dicas. Meu amiguinho, do que se trata Anne With The Knee? Basicamente, eu vou dar essa dica aqui, se você tá triste, tá se sentindo depressivo, assista Anne With The Knee, que essa ruivinha tagarela vai encher seu coraçãozinho de amor, rapaz. É impressionante. A principal questão que Anne precisava resolver agora, nessa segunda temporada, foi aquele gancho da primeira temporada com os bandidos inquilinos. Mano, que angústia. Quando aqueles brothers entram lá em Green Gables, no finalzinho da primeira temporada, a gente teve que esperar todos esses meses pra ver o que ia acontecer. E como, na verdade, os bandidos estavam tramando algo muito mais grandioso, eles não queriam apenas roubar ali os Cutterbatch e a Anne, eles queriam dar um balão na cidade inteira. Isso é muito legal, porque a segunda temporada, ela trabalha muito esse lance de unir os abstantes de Avon Lee. Começa com eles se unindo com uma coisa ruim, com esse golpe, muitos foram prejudicados financeiramente, e a temporada termina com eles se unindo na questão de aceitar a professora. Então isso foi muito bem trabalhado, o lance dos inquilinos bandidos durou três episódios, eles não ficaram enrolando todos os dez da segunda temporada. Então, que pessoas muito espertinhas essas que trabalham os roteiros de Anne. E eu não consigo falar de Anne with the Knee sem enaltecer esse brilhante elenco, começando com a nossa ruivinha tagarela, a Amy, como é o nome da menina? Aqui é um nome diferente. Amy Beth McNutty. Véi, o que essa menina tem de memória, como é que ela memoriza o texto dela? Porque, véi, ela tem cada monólogo, ela não para de falar, a menina é dramática, a menina é romântica, e ela fala, fala mais que a boca, no começo dá até raiva, né? Ô, pirralha, sossega o facho aí, fica quietinho há um minutinho, mas com o tempo você acaba, beleza, você se apega a ela. Por isso que você entende também por que os irmãos Cutterbatch criam ela, né? Começam a adotar ela como filha mesmo. Os próprios atores mais velhos que fazem os irmãos Cutterbatch, eles têm uma química muito legal. Em vários momentos, assim, dos episódios, você vê a sintonia dos personagens. Eles ali estão precisando tomar uma decisão junto, e só troquinha de olhar, eles já sabem, hum, não vamos testar o solo pra ouro, hum, puta, tô sentindo um perigo no ar aí com esses inquilinos safados. É muito bom. Então, cara, que elencão maravilhoso. Eu já tô com o coração apertado, pensando na possibilidade de um desses véi morrer, véi. Se acontece o episódio que algum dos pais adotivos da Amy morre, aí acabou. Porque tem episódio lá que ela passa mal, e ela começa a ter enxaqueca, e você fala, ah, meu Deus, essa mulher vai morrer. Ninguém morreu. Mas eu sei que vai morrer. Essa mina é uma desgraçada. Como ela sofre na vida, com certeza, vão fazer ela sofrer com a morte de um dos dois. Provavelmente o Matthew, né? Acho que o Matthew morre primeiro. Eu não quero nem pensar nisso. Se eu for obrigado a escolher apenas uma palavra pra definir Anne with a Knee, seria linda. Anne with a Knee é uma série linda. É uma série linda na questão da história dela, na questão como ela é bem filmada, aquele ambiente lá do povinho de Avonlea. Tudo é muito bonito. Eles exploram muito bem aquelas paisagens. O lance da amizade entre a Anne e a amiguinha dela, também é super bonitinho. Cara, desigualdade social, sexualidade, bullying, preconceito. Como eles conseguem encaixar tanta mensagem bonita, tanta mensagem importante, mas sem ser aquela coisa forçada. Tudo que tá ali na história da Anne with a Knee é de uma forma bem orgânica. Você não fica incomodado com nada e você acaba absorvendo muita coisa importante pra sua vida. Se eu tivesse um filhinho pequenininho, eu falava, menor, assiste Anne aí, que você vai aprender um monte de coisa. Eu fiquei pensando aqui, qual foi o episódio da segunda temporada que eu mais gostei? Será que foi aquele que a Anne usa os colestons todos errados e caga todo o cabelo dela, precisa cortar? Tadinha da menina, velho. Ficou com os cabelos verdes, tá achando que é youtuber da vida? Ou então uma pecinha teatral. Velho, como é que faz uma pecinha teatral, aquela escolinha miúda lá, tem 13 alunos, 0 centavos pra fazer, baita produção sensacional. E, cara, isso tem uma coisa que todo mundo aprendeu, que a Anne aprendeu, que nós, como públicos, aprendemos com essa segunda temporada, é sobre o amor. E as diferentes formas de amar, cara. Olha, eu não poderia elogiar mais uma produção. Se você ainda não está assistindo, não perca mais tempo. Minha nota para a segunda temporada de Anne with the Knee, quatro estrelas. Segunda dica de série imperdível, a segunda temporada de Glow. E essa eu sei que tem muita gente com preconceito por causa da temática da luta livre e fake lá. Fala, eu não quero ver essa luta livre e fake, velho. Isso aí é só uma metalinguagem. É só o lance de estarmos vendo uma série sobre como se faz uma série. Não tem nada a ver. Não se preocupe. É até engraçado e divertido ver a mulherada naqueles golpes lá no ringue, fingindo que estão quebrando as pernas, estão se matando, estão dando pirueta. Isso acaba sendo meio que o alívio cômico da série. Mesmo tratando de assuntos não tão engraçados, mesmo sendo uma série que se passa nos anos 80, ela traz coisas muito da atualidade. No começo da temporada, não vou negar que eu estranhei um pouco. Eu falei, vai aí. Eu não sei se eu estou gostando disso, mas quando chega lá pelo quinto episódio, e eles têm aquele episódio meio temático Harvey Weinstein, sabe? Que a Ruth é convidada para uma reunião no quarto de hotel do produtor lá do executivo fodalhufo da emissora. Aí o cara chega lá, então, né, vem aqui no quarto, vamos ter reunião aqui, não sei o quê, e ela se sente acoada, sai fora, e o show é cancelado. Fala, porra, você não deu para o cara, o cara cancelou o show, que merda é essa? Então, toda essa temática que está acontecendo muito nos dias de hoje, que já é algo muito comum por anos em Hollywood, e eles meio que mostram isso com o humor satírico de Glow, cara, é sensacional. Não é à toa que Glow está na corrida do M 2018. Cara, olha, essa temporada pegou firme na temática de como explorar essas injustiças sociais. Alison Brie, quem diria, lá de Comuny, ele fazendo uma personagem muito densa, com várias camadas, está impressionante você a ver o tempo inteiro muito vulnerável, com aquele maiozão cavado, sem maquiagem, você fala, caraca, velho, essa mina se entregou o mesmo papel, ela está ali, ela quer que você entenda o que eles querem mostrar em Gol. A parceira dela, que faz a amiga inimiga, eu não sei se eu gosto muito dela, eu acho que ela tem um sorriso estranho, eu não sei se é careta, se é de propósito, se é um trejeito da atriz mesmo, eu não sei, mas a Alison Brie não tem o que falar, ela está fantástica. E como a segunda temporada não precisa se preocupar em apresentar essas personagens, as gorgeous ladies of wrestling, nós já conhecemos, eles aproveitam muito para deixar a história muito mais interessante, mostram o background dos personagens, o próprio Mark Meron, que faz o diretor escrotão lá, ele está muito engraçado. Tem aquele episódio, lá para o final da temporada, que elas falam, meu, vai ser cancelado, vamos fazer o que a gente quer, em vez de a gente mostrar a luta, vamos criar uma historinha aqui, aí pega lá o robô, bota o cérebro de um, elas começam a brincar com o audiovisual mesmo, falam, vamos ser produtora de Hollywood, vamos fazer o nosso curta-metragem tosco aqui mesmo, tem um episódio que elas gravam no shopping e a vinheta de abertura, cara, muito legal, eu fiquei bastante surpreso, recomendo muito, eu entendo que Glow tem preconceito, mas não se aveste, pode abraçar Glow, que é uma baita série, minha nota para a segunda temporada se me pergunta? Três estrelas e meio. Terceira dica desse vídeo, Samanta, cara, eu estou louco para falar de Samanta aqui no SM Play há muito tempo, eu assisti os episódios com certa antecedência que a Netflix me mandou, eu ia ver só o primeiro, eu vi a temporada inteira sem querer, são sete episódios de menos de 30 minutinhos, facinho de assistir, o primeiro sitcom nacional da Netflix, e eu acho que eles encontraram o tom ideal para fazer comédia no Brasil, porque é uma mistura daquele humor pastelão, humor galhofa, com humor de tirar sarro, porque assim, você precisa abraçar a proposta de Samanta, se você não tem a memória afetiva com os anos 80, se você não liga muito para as brincadeiras que eles fazem misturando uma personagem que é fofão, xuxa, turma do balão mágico, puta, a zoeira com a simonia é impressionante, toda a história da Samanta é uma zoeira com a simonia, que é uma criança de um programa de auditório famoso que cresceu, aí casa com o ex-presidiário e agora quer voltar a ser popular e relevante depois de mais velha, cara, é muito engraçado. Emanuele Araújo, ela está perfeita nesse papel, eu não consigo pensar em outra pessoa para interpretar a Samanta, ela é a Samanta, importante, Samantá, tem um ponto de exclamação no final ali, não vai falar a Samanta errada, tem um menino lá do Choque de Cultura fazendo o empresário dela, aliás, puta, cara, ele foi mal aproveitado, é porque ele aparece meio que em um episódio sim, um episódio não, e ele é muito bom, ele deveria aparecer em todos os episódios, ele agrega muito, tem um menino lá, o Douglas, que ele fez o Dadinho, Cidade de Deus, rapaz, como eu tinha medo o Dadinho, mas agora depois de velho não dá tanto medo, e ele tem uma química boa com a Emanuele Araújo, aliás, o diretor, uma trivia aqui, você sabia que a Emanuele Araújo, ela foi vocalista da banda Eva? Não. Olha aí. Os filhinhos da Samanta, o Brandon e a Cindy, e a Brandon, eles ficam chamando ele com esse sotaque americano, Brandon, eu fiquei pensando, será que é uma homenagem ao Marlon Brando e a Cindy Lauper? Cara, e o moleque, ele tem 12 anos de idade, sei lá, é um pivete, ele já está fazendo a autobiografia dele, a Cindy é uma ativista militante lá, e ela sabe das coisas, fala, não vem me tratar de menininha não, tem o episódio temático lá do The Voice escroto, que os caras ficam aloprando as crianças, o episódio que as crianças querem fugir do parquinho, eles estão gravando lá, a Samanta está gravando o comercial de cerveja com o Dodói, e as crianças estão no parquinho, viram um prison break juvenil, não, vamos fugir dessa merda, cara, é muito bom, é muita sátia, tem o episódio temático também da influencer, cara, a Comparato, aliás, as irmãs Comparato querem dominar a Netflix, tem uma Bianca Comparato em 3%, e agora a irmã dela faz essa influencer brasileira, mega inspirada nas Kardashian, na Caitlyn Jenner da vida, o dia inteiro fazendo stories, fingindo, a Samanta, cara, eu não consigo parar de falar bem de Samanta, recomendo demais, a musiquinha de abertura, não poderia ser, aquilo fica na cabeça, a melodia é perfeita para a musiquinha dos anos 80, como é que é? É, ele disse que o espaço é um abraço pra lá de bom, e juntos inventamos a turminha, tem que fazer o install-in, cara, muito bom, pena que eu perdi as entrevistas, cara, eu fui convidado para entrevistar o elenco, mas eu não pude ir, não tinha agenda, e eu fiquei triste, porque como eu queria falar com esse povo, assista a Samanta, vamos valorizar o audiovisual brasileiro, quantas vezes eu já falei isso aqui, sete episódios, já está renovado para a segunda temporada, a única série, até o momento desse vídeo, que já está renovada para mais uma temporada, é Samanta, está garantido, então você não vai perder seu tempo, eu tenho muita certeza que Glow e Anne vão ser renovadas também, mas oficialmente, por enquanto, é apenas Samanta, vem a nota para a primeira temporada de Samanta, três estrelas e meio, e você amiguinhos, você curtiu alguma dessas dicas, vai assistir, porque eu comentei aqui nesse vídeo, deixa aqui seu comentário, eu quero saber, não Michel, essa que você falou não gostei, pô, essa que você falou gostei, tem uma recomendação para mim, pode comentar, eu vou trocar ideia com todo mundo, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo antes de ir embora, e não perca semana que vem, eu estou pensando em fazer aqui, não sei se vocês gostam dessa ideia, um vídeo de séries perdíveis, porque para entrar no dica de séries imperdíveis, é de três estrelas para cima, é três estrelas, três e meia, quatro, quatro e meia, ou cinco, abaixo de três estrelas, eu já não recomendo, porque não gosto muito, mas vai que alguém gosta, vai que as dicas de séries que eu acho perdíveis, pode ser imperdíveis, eu estou pensando, eu assisti umas aí que eu não gostei muito, me comenta aí que vocês gostam dessa ideia, então até a próxima, a lesão, um beijo, tchau, tchau. Putz, que bom que você ficou até o final, só porque se você clicar nesse ciclo aqui no meio, você vai se inscrever no canal do Série Maníacos, é muito bom, esse vídeo aqui é um dos meus favoritos, eu recomendo bastante, agora aqui você vai parar no DerivadoCast, nosso podcast em áudio e vídeo, vai lá, se inscreve, é sensacional, vai!